Música Fala galera, beleza? Maiolo aqui, trazendo pra vocês uma videoaula diferente Após eu ter fechado o contrato com a RPM A minha network atual Muitas pessoas vieram me perguntar O que eu preciso fazer O que eu precisei O que foi pedido pro canal ter O que é necessário pra um canal ser parceiro da RPM Ou de qualquer network Então eu resolvi Por causa dessa Bastante demanda que pediram pra fazer o video Eu resolvi fazer Só que eu não vou fazer de uma network que eu não conheço Então eu escolhi apenas a RPM A network que eu estou Porque eu sei como ela funciona E eu já separei os e-mails São 4 e-mails principais que você vai receber Eu vou explicar cada um deles daqui a pouco Bom Primeira coisa Você que quer se tornar um parceiro da RPM Você vai ter que ter em mente o seguinte Você vai ter que ter Mais ou menos Uma quantidade de visualizações diárias De 500 Pra cima Ou Tem algumas networks que exigem mais de mil Mas a RPM eu acho que ela é meio Ela não liga tanto pra visualizações Desde que seja Mais da metade das outras Ou seja, 500 pra cima Você já tem uma chance de entrar lá Você vai ter que ter bastante inscritos Inscritos é bom também no canal E você vai ter que ter Bastante Digamos Nome Você tem que ser um pouco conhecido Pelo menos no ramo que você atua no YouTube Eu já sou um pouco conhecido No ramo do Photoshop De tutoriais Então isso ajudou um pouco também Então vamos lá Primeira coisa que você vai fazer Se você se interessar pela Network RPM Que é uma das melhores Na minha opinião Atualmente Você vai vir no site RPMNetwork.com Vai estar aí na descrição do vídeo Você vai vir aqui Join E aqui vai ter o seu formulário Aqui o seu nome Lembrando que todas as informações Têm que ser verdadeiras Porque São as informações de contato dele São as informações que vão ficar Caso você entre na Na network Então você vai colocar o seu nome O seu telefone Seu Skype É bem importante colocar As redes sociais que você participa Eu coloquei as minhas aqui O Skype, o Twitter e o Facebook Do canal O e-mail Que o Seu canal tá Tá Fica né Eu coloquei aqui o meu também Aqui o O O link do seu canal E aqui O porquê que você gostaria De entrar na RPM Lembrando que todas Essas informações São em inglês E aqui uma dica pra vocês Coloque o O foco do seu canal Coloque A quantidade de visualizações Que ele tem Coloque Se os inscritos gostam Que eles Aprovam Enfim Coloque os pontos positivos Que o seu canal tem Que você acha que Ajudaria Você A A network Te ajudaria Eu coloquei que Ajudaria com Divulgação Com o banner Personalizado Com o thumbnail Enfim Mas isso não vem ao caso Deixa eu só fechar aqui a janela Aí Enfim Aí você coloca Se é do Brasil Ou se você Tiver assistindo de outro lugar Noutro país Acho bem difícil Mas Coloca do outro país Aqui a Pergunta de segurança Seu animal favorito Aqui o O gênero do seu canal No caso o meu foi Se eu não me engano Foi entretenimento Acho que foi Aqui está perguntando Se você tem Problemas com direitos autorais Ou seja Se você postou algum vídeo Com uma música De um artista Já renomeado Já que a música É dele E ele possui os direitos autorais Você não pode ter Esse vídeo no seu canal Você vai ter que Deixar ele em privado Ou excluído Do seu canal Aqui Se você não sabe Coloca Unsure Aqui está perguntando Se você já é parceiro Se você For Yes Ou se você não for No Aqui a quantidade De vídeos De vídeos De visualizações Por mês Que você tem Aqui é uma média Mais ou menos De Dois mil A Trinta mil De trinta mil A cem mil Enfim O quanto o seu canal Possui de visualizações Por mês Aqui é o mês Que você está Mandando o seu currículo Não Seu formulário O dia E o ano E Submit Feito isso Eles vão analisar O seu canal E logo de cara Já vão mandar um e-mail É Falando que o seu canal Está sendo analisado Eu perdi esse e-mail E Logo depois desse e-mail Uns três Ou quatro dias depois Eles vão mandar O outro e-mail Falando se o seu canal É um bom candidato Ou se o seu canal Ainda tem aspectos A melhorar Para entrar nessa Network Se o seu canal For Aprovado Você já segue Para essa parte Aqui do vídeo Que eu vou Mostrar para vocês Quais são agora As etapas Que você tem que seguir Se o seu canal For aprovado Depois de alguns dias Eles vão mandar Um Contrato Para você assinar É Eletronicamente Então você vai Vim aqui Clique para analisar E assinar Eletronicamente Essa parte é chata Para caramba Foi a pior parte Para mim De 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 fazer Ah já foi assinado Então não dá para mostrar Enfim É um formulário Muito chato E é inglês Ou seja Pior ainda Você vai ter que ficar Se você não for Bom em inglês Você tem que ir no Google Tradutor Se tiver alguma palavra Procure um dicionário Enfim Mas é uma coisa bem chata Mas Sem esse documento Aqui Seu canal Não Assina Parceria não O segundo e-mail Bastante importante Que vai chegar É esse daqui O youtube Terminou sua parceria Mas calma Ele não terminou sua parceria Ele apenas está Reformulando alguns aspectos No seu canal Para que ele possa Suportar As novas vantagens Que vão ser da parceria Esse e-mail aqui Também é importante Ele vai detalhar E trazer em um documento .pdf As músicas Que seu canal pode trazer Por que? Como eu já falei Alguns minutos atrás O seu canal Não pode ter problemas Com direitos autorais Porque isso vai te atrapalhar A entrar na network Então a RPM Entende que se você Se você for um gamer Ou se você tiver Um canal de vídeo Assim como o meu Você vai precisar Em um vídeo Ou em outro Usar uma música Então ele dispõe De um De um site Cheio de músicas Sem os direitos autorais Que são exclusivamente Para os parceiros da RPM Ou seja Você tem Uma infinidade De músicas aí Para você usar Nos seus vídeos E não ter problema Com a RPM Aqui eu vou ver Se eu consigo abrir Rapidinho Para vocês verem Como que é O documento Que vai vir Aí abri Eles vão mandar Aqui ó Eles vão mandar A senha A login A senha Mas Isso não Não é necessário Colocar Para vocês Se vocês interessarem Se candidatem Lá na RPM Aí E o Último e-mail Que vai chegar É que o seu O seu Canal foi Aliás O seu documento Foi assinado Foi aprovado E arquivado Ou seja Essa já é A última etapa Do Do formulário E a última etapa Para você entrar Na parceria No programa de parcerias Ou seja Se você chegou Até aqui É muito provável Que o seu canal Seja Muito provável Não Quase a certeza Mesmo que o seu canal Foi Foi aceito E logo depois Eles vão mandar Um Um e-mail Falando para você Clicar Porque aí Seu canal Já vai vir Já vai A hora que você Dá um F5 Já vai vir Com as vantagens Da parceria Ou seja Um banner Um banner Mapeado Que Na verdade Vai ser O próximo Tema De vídeo aula Meu que vai vir Quinta Ou sexta Não sei Ou quarta Vai que Ou seja Os não parceiros Vem até Aqui Não tem essa parte Toda aqui Os não parceiros Vem até avatar E plano de fundo Os parceiros Tem o Aqui Que é A altura do banner E tem O mapeamento Do banner Ou seja Você clica no banner E E ele Vai para um link Em uma Em certa parte Do banner Então É isso Pessoal Eu queria Passar mesmo Como é que Se candidata O que precisa Para se candidatar No programa De parcerias Do youtube É Mais especificamente Da Network RPM Que é A network Que eu conheço Eu tentei Em outras Em outras networks Mas eu não tinha A Me ouvir Os diários Então foi bem Foi bem difícil Arranjar uma Outra Difícil hoje Foi bem difícil Arranjar uma network Que me aceitasse Mas enfim Só para avisar Na videoaula que vem A gente vai usar O Adobe Dreamweaver Então se você quiser Já ir baixando Para você aprender Algumas coisas dele Eu vou estar ensinando Na próxima videoaula E É isso Se você gostou do vídeo Clique ali em cima Me inscrever-se Se Se você Gostou mesmo Clique Em Favorite Clique em Gostei Que isso ajuda muito Na divulgação E dá um incentivo Bem legal Para eu continuar Nesse projeto meu Bom galera É isso Fico por aqui Falou galera